Olá, boa tarde. Estamos começando mais um Cotidiano. Muito obrigada para vocês aí de casa, que estão nos acompanhando. Hoje o programa está muito especial. Temos três profissionais aqui da área de saúde, super conceituados. O Dr. Maurício, que eu já tinha ouvido falar muito dele, mas nunca consegui marcar uma hora com ele para a minha mãe. Tão conceituado que é, médico bom é assim, é difícil conseguir hora. O Ricardo também está com a agenda lotada. O Ricardo, vocês já vão ver quem é o Ricardo. Vocês pediram tanto que ele voltou, só que sem aquela camiseta de super. Já descobriram quem é o Ricardo, né? Já, né? Mas tudo bem. Temos também o doutor aqui, mas vamos falar sobre câimbra. Quem que nunca sentiu câimbra? O que é câimbra? Por que dá tanta câimbra? Minha mãe costuma dizer que ela tem câimbra na boca do estômago. Será que isso é verdade? Será que é mentira? Não sei. Eu acredito quando ela fala que está com câimbra na boca do estômago. Mas agora o doutor que vai dizer para mim se isso é verdade ou mito, né? E o porquê da câimbra? E o doutor aí, parecendo o doutor, doutor Maurício Modi, né? Enfim, vocês têm dúvidas do que é câimbra, o que causa a câimbra, alimentação, se é friagem, se não é friagem? Enfim, perguntas sobre câimbra que a gente mais tem, né? Eu tenho um monte de dúvidas. E esses especialistas estão aqui exatamente para explicar para nós. A Renata, que é fisioterapeuta, ela vai estar explicando essa questão de exercício, se é verdade, se não é, se é alongamento, enfim. Eu quase nunca tenho câimbra, né? Então, eu não sei dizer. Mas eu conheço muitas pessoas que têm. A Érica mesmo, esses dias, disse que teve câimbra. Nossa jornalista produtora aí reclamou de câimbra. O Diego está falando alguma coisa para mim aqui de câimbra, eu não estou entendendo. Será que o Diego também tem câimbra? Tão magrinho? Será que isso tem a ver também? Peso, altura, tem a ver com câimbra? Será que quem é mais fortinho tem probabilidade maior de ter câimbra? Gente, não sei. Mas hoje vocês vão saber, tá bom? Tem muito tempo aqui, esses profissionais maravilhosos para estar explicando para a gente, né? Diz que quem faz exercícios físicos constante, né? Acaba não tendo câimbra. E a câimbra dá para quem é mais sedentário. Eu não sei, eu vejo jogador no campo se jogando no chão falando que está câimbra ou é falsidade. É mentira para enganar a gente que está em casa e para enganar o time adversário para ganhar tempo. Aliás, eu sempre achei meio... Os caras muito folgados no jogo, viu? Ai, vejo eles se jogando. Falo, nossa, não aconteceu nada. Estão se matando lá, né? Mas, enfim, não sei se é verdade ou não. Eles vão explicar isso para nós, tá bom? Outra coisa aqui para vocês também bem legais. Nós temos muito brindes aqui para vocês. Muita coisa legal. Temos uma boneca na rede, achei uma graça a boneca. Eu que montei hoje, falei, não é que belezinha, né? Nunca fui muito adepta a boneca. Criado no meio de irmãos homens, você não podia ter muita frescura, né? Mas eu acho, eu adoro, acho que é muito fofa essa boneca. Não sei se está conseguindo mostrar ali. Aqui, aqui. Olha só que belezinha. Ela vem numa rede, a boneca. Temos uma caixa de suco de fazer... Como que é o nome? É que faz colagem, né? Olha, falei tanto nome e esqueci. Como que é o nome? Bricolagem. Esse nome é mais chique ainda, hein? Decopagem. Decopagem. Quem ganhar essa caixa de suco, um oferecimento da Sara Fotos, pode ir lá para fazer a decopagem e ainda ganha um curso de decopagem. Olha que legal, né? Vem de ganhar a caixa, faz a decopagem lá. E ganha esse curso para fazer. Temos também esse porta-retrato. São quatro porta-retratos que vocês levam para casa juntamente com o ensaio fotográfico. Vocês vão até a Sara Fotos, a Maria ou a Neide vai fazer a foto sua, ou com a sua família, ou sua filha, ou seu marido, seu namorado, quem vocês queiram, e leva o porta-retrato com essa foto de estúdio. Legal, né? Acho que todo mundo quer uma foto de estúdio, né? Todo mundo gosta de foto produzida, né? Por isso que no Facebook você vê a pessoa e vê a foto e fala, nossa, que diferença, né? Pessoal vivo e o Facebook, né? Porque todo mundo gosta de produzir, não é? Todo mundo gosta de foto, quem chama atenção. Temos uma lancheira linda aqui para menina, uma gatinha linda. Temos um boneco também bonito aqui para menino. Temos... O que mais que nós temos aqui? Ah, temos uma foto 2x2, oferecimento da Cláudia de Almeida, fotógrafa também. Muito legal, foto também feita no estúdio. E o que mais que nós temos aqui? Ah, nossa, o mais legal de tudo aqui. Mais legal de tudo não, tudo é legal, né? A Elisângela Ré, no estúdio Elisângela Ré, e a equipe, ela vai estar dando aqui hoje de sorteio para a gente, cabelo, corte, escova e hidratação para quem ligar. E no final do mês, quem participa... Ligue hoje aqui para a gente. Se você faz aniversário no mês de março, você ou alguém da sua família, você liga, dá seu nome completo, igualzinho, está no RG. Não adianta falar, ah, é Mônica Aparecida, mas é Mônica Aparecida do quê? Tá bom? Tem que ser o nome completo. Nome completo, a data de nascimento e o telefone. Liga aqui para a gente, que você vai concorrer a um dia de princesa lá na Elisângela Ré, no final do mês. O sorteio vai ser no dia 26, aqui no Cotidiano, tá bom? Então, vocês têm um preparo aí, de estética completo, oferecimento pela Elisângela Ré. Ela fica lá na Avenida Otávio Augusto Rangel, número 726, o Rio Acima, tá? E a partir dessa próxima semana, ela também estará junto conosco na Gazeta de Votorantim, o nosso jornal, Gazeta de Votorantim. A parte que cuida da garota Gazeta, quem vai estar ajudando na produção, é a Elisângela Ré, tá bom? Então, mais uma novidade da Gazeta de Votorantim para vocês aí. Quem tiver interesse de sair na Gazeta de Votorantim, como garota Gazeta, é só entrar em contato aqui com a gente ou diretamente com a Elisângela, através do 3012-3369. 3012-3369. Elisângela Ré. Falei bastante, né? Ainda vou falar mais ainda. Ainda vou falar mais ainda. Boa tarde, doutor Maurício. Boa tarde. Tudo bem? Foi o microfone pertinho aí da boca? Tá ligado. Pode falar. Tá ligado. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde a você em casa. Boa tarde aos colegas. E vamos tentar ajudar. Com certeza vai ajudar. Renata, obrigada mais uma vez. Imagina. Boa tarde. Com todo prazer. Muito obrigada pelo convite. E vamos conversar. Vamos conversar. Nosso super-homem. Não parece super-homem? Não lembro, cara. Não adianta. A gente olha para ele. Tem que falar. Não parece? Obrigado. Obrigado. Mas é. E a simpatia, né? Isso que conta mais, né? Dizem que a beleza não é tanto a de fora, mas a de dentro, né? Eu sou adepta disso. Sou mesmo. E a primeira vista você olha e fala, nossa, que bonita a pessoa. Aí de repente a pessoa abre a boca, você fala, nossa. Nossa, começa a ficar feia, né? E ele não. Ele é bonito e é simpático. A doutora Renata também é uma... Aliás, aqui só gente bonita, viu? O doutor também é muito bonito, né? Como eu sempre falo, a gente costuma dizer que as pessoas bonitas não é com ar de desejo, não, gente. Que é bonita é para ser dito, não é? Gostoso a gente ouvir elogios, né? Então, não é... Ah, Mônica, não vou cantando ninguém, não. É que o doutor Maurício também é um homem muito bonito, alto, né? Assim como o... O Clack Kent, né? Ele gosta, tá vendo? Ele gosta. E a Renata é essa graça de... Mas vamos lá. Doutor, vamos começar? A disposição. O que que... Aqui, a Érica criou aqui, tem um texto aqui bem legal, ela está dizendo o seguinte. A cãibra está relacionada à carência de nutrientes no organismo, principalmente o magnésio, que é encontrado nos vegetais de folhas verdes escuras, como a couve, a rúcula, a escarola, a espinafre, a grião, grão de feijão, lentilha, grão de bico e até mesmo feijões cereais integrais. São necessárias boas condições de oxigenação para evitar as câimbras. Uma vez sentindo-as, é necessário parar a atividade, respirar profundamente, massageando a área. Nunca vi que passa tão rápido assim, mas tudo bem. Existem condições clínicas específicas que levam a câimbras e que devem ser tratadas especificamente por profissionais da área de saúde, como no caso anemias. Não sei também. Comer alimentos ricos em potássio, como banana e batata, não descascadas, olha só, pode ajudar a prevenir as câimbras musculares. Falei, gente, mas nem macaquinho que gosta de banana, ele tira a casca? Mas enfim, vocês vão dizer isso para a gente, se confere ou não. Contra as câimbras dos esportistas, praticando o esporte sem sapato, coloca os pés em contato direto com o chão para eliminar a eletricidade estática. Contra as câimbras noturnas, é só usar uma pequena almofada antiestética. Eu aprendi que para a câimbra, não sei se vocês em casa já ouviram falar isso, tem que colocar uma tesoura embaixo do colchão. Já ouviram isso? Acho que dói tanto a costa que a câimbra vai ser o de menos, não é? Não, é verdade. Essa eu não tinha escutado aí, não. É uma simpatia, alguém aí tem simpatia para a câimbra, então liga aqui. Já ouviram isso também, se você abre a tesoura e deixa embaixo do colchão, não é em contato com o corpo, não. Deixa embaixo do colchão para evitar a simpatia, né? São crendices populares, né? Que devem ser respeitadas. Que devem ser respeitadas, com certeza. E aí, doutor? Doutor, está suando. Estou suando, cheguei quase atrasada, desculpe. Veja bem, primeiro, eu acho que o que a gente tem que entender é o que é a câimbra. A câimbra nada mais é do que uma contração involuntária de um músculo. Tudo que você falou a respeito do magnésio, a respeito da banana, da batata, o tratamento da câimbra não é um tratamento apenas médico, é um tratamento multidisciplinar. E a gente aqui com fisioterapia, com a nutrição, a gente vai conseguir ajudar bastante esse paciente. Ou, às vezes, nenhum paciente. Às vezes, uma pessoa que não tem doença nenhuma, que não tem nenhum problema, mas tem câimbra. E existem as câimbras que não tem causa específica e que ninguém vai explicar também. Hereditário, não? Não, olha, não existe nenhuma relação de hereditariedade, mas, realmente, as principais causas de câimbra são os distúrbios eletrolíticos. Principalmente, o que é isso? Principalmente, o déficit de eletrólitos como magnésio, como cálcio e como potássio. Então, as pessoas de idade têm mais probabilidade de ter câimbra, isso? Nem sempre. Por exemplo, uma grávida, um paciente com uma doença renal, um paciente com uma cirrose hepática. Então, são várias doenças que podem levar à câimbra, mas eu acho que nós deveríamos nos propor a discutir mais a câimbra do dia a dia, a câimbra do atleta, a câimbra do sedentário, da dona de casa e não do doente. Então, a dona de casa, ela entra como sedentária? Gente, olha, a dona de casa que o taca é sedentário até dói. Não, não pode falar isso para elas, mas trabalho não é atividade física. Ai, meu Deus do céu, você é péssimo ouvir, né? Eu, nas minhas consultas, eu pergunto para a pessoa se ela faz uma atividade física. Às vezes, ela fala que é dona de casa, eu geralmente falo que é uma das piores atividades físicas, porque cansa, cansa mesmo. É um trabalho... Então, mas eu posso enquadrar com uma atividade física, doutora Renata? O serviço doméstico? O serviço doméstico é um trabalho esforçado, mas não é rotina, não é periódico. Então, por não ser periódico, você não está se submetendo sempre ao mesmo esforço para poder evoluir esse esforço. E você também faz postura muito errada quando você faz um trabalho em casa, né? Você quer fazer o rápido e o mais rápido, aí você é prejudicado por isso. É, na verdade, a Renata está correta, os educadores físicos que podem até auxiliar a gente aí, mas atividade física, a definição, é aquilo que você faz repetidamente, com rotina e progressivamente. Lavar roupa todo dia não significa que ela está fazendo uma atividade física. Exatamente. Porque, às vezes, não é no mesmo tempo, no mesmo horário, da mesma maneira e na mesma quantidade. Então, está explicado aí, né, gente? A gente sempre fala isso como você mesmo falou, né, Ricardo? A gente faz exercício de casa que é... É claro que a dona de casa que faz todo dia, não mesmo horário, lavar a roupa não é tão sedentária quanto aquela pessoa que não faz nada. Não faz nada. Você tem um nível a mais de atividade física, você é um pouquinho mais preparado. Um pouquinho menos sedentário. Isso, um pouquinho menos sedentário, mas não tanto quanto que faz periodicamente, frequentemente. Então, nós, né, donas de casa, a gente tem que tirar um tempo, sim, fazer exercício. Com certeza. É, a questão do exercício que é a questão da câimbra. A friagem, a dona de casa que lava a roupa, tem a ver com câimbra, a friagem? Na verdade, o clima frio ou o ambiente frio pode propiciar a uma contração muscular maior, mas não é o fator principal desencadeante da câimbra. Câimbra tem muito a ver com desidratação. Desidratação? Desidratação. Isso é um fator importantíssimo. Você comentou, como que jogador de futebol tem câimbra? É, é. Então, o seu comentário foi pertinente. Por quê? Porque ele desidrata. E quando ele desidrata, ele faz um distúrbio eletrolítico. Ele desequilibra os eletrólitos que ele tem lá, certo? E muitas vezes acontece a câimbra. Ah, tá. Então, quer dizer, ele está em um bom preparo físico, mas aquela correria toda, chega a emagrecer até 3 quilos jogando futebol, né? Pelo menos eu ouvi falar isso, né? Chega a emagrecer 2, 3 quilos, só que ele está desidratando. Então, mas preparo físico não é o fator fundamental para evitar a câimbra. Renata até pode falar melhor para a gente, mas alongamento é uma coisa, preparo físico é outra. Então, você precisa ter um bom alongamento para evitar a câimbra. E como que eu faço alongamento? O alongamento tem que ser juntamente com a atividade física. Tem que fazer antes da atividade, tem que fazer depois da atividade, porque a maioria dos atletas eles tendem a estar fazendo um fortalecimento muscular, mas ele, pelo fortalecimento muscular muito intenso, ele encurta essa musculatura. E por esse encurtamento da musculatura, ele tem menos flexibilidade, que seria o encostar a mão no chão em pé, um exemplo, ou então fazer um alongamento adequado, uma abertura de perna adequada. Então, devido a essa falta, a musculatura em si, ela não desliza, digamos assim, o que ela tem que estender na hora da atividade física com esforço, ela não vai totalmente. E a tendência é acumular mais eletrólitos no local e tende a ter a câimbra novamente. Salto alto. Com certeza. Da câimbra. Sapato errado no pé, até um tênis errado. Pode dar câimbra? Sim, na verdade, o salto alto encurta a sua panturrilha, que é um local frequente de câimbras. Tanto é que depois a gente não consegue mais usar chinelinho, rasteira, não consegue. Isso, não consegue, a batata da perna dói. Dói. O que a Renata falou é que as fibras musculares funcionam como um elástico, elas precisam se contrair e relaxar, se contrair e relaxar. E quando isso não acontece, ou num momento de estresse maior, e ocorre o desequilíbrio eletrolítico, tudo conflui para a câimbra. Gente, não é tão simples assim, né? Tem estágio de câimbra que você precisa procurar no médico, travar, tipo, não consigo mexer, porque fica duro, né? Eu vejo pessoas que já presenciei câimbra, fica duro. Tem casos que você tem que correr com a pessoa para o hospital porque não consegue melhorar a câimbra? É. Pelo meu, o doutor pode falar melhor, mas assim, dura de segundos a minutos a câimbra, né? Ela não fica mais do que alguns minutos. O que pode ocorrer é o acúmulo de uma outra substância que causa dor muscular, o ácido lático, no caso, uma contração muito intensa acumula essa substância e essa substância é nociva, é prejudicial para essa musculatura. Então, causa dor, o nosso organismo responde com dor. Aí sim, procura um médico para... Tanto é que depois que termina a câimbra fica dolorido no local, é isso? O que acontece é o seguinte, como ela citou o ácido lático, o ácido lático, para você entender em casa, na verdade, ele é o lixo do organismo, do metabolismo. Quando a gente faz o metabolismo, o ácido lático é o lixo, é o que sai de resto, mas ele, quando está lá... Não, fala, depois eu falo. Acho que eu já criei. Já estamos instigando aqui. É, mas na verdade é o seguinte, o ácido lático, quando ele se acumula na musculatura, ele causa dor. Então, o nosso cliente, o nosso paciente, nunca vai chegar no consultório com uma câimbra, mas com uma dor pós-câimbra. E isso pode durar, essa dor pode durar alguns dias, até esse ácido lático, até esse ácido lático ser totalmente eliminado que ele foi depositado aí na musculatura. O que você está discordando ou não, Ricardo? do lixo metabólico, atualmente, tem muita linha da própria educação física que diz que o ácido lático é uma forma de manutenção da energia durante uma atividade anaeróbia. Por exemplo, se você prende a respiração e mergulha, se não tivesse a formação do ácido lático, você não iria conseguir resistir ao mergulho mais do que segundos, mas com o ácido lático, permite o corpo produzir a energia através do carboidrato sem a respiração. Então, a gente consegue nadar embaixo da água durante aí um minuto, dependendo do preparo da pessoa a mais. E atualmente, tem muitas linhas da educação física que já voltam ao mesmo prazo do ácido lático não como um lixo metabólico, mas como um recurso ergogênico do próprio corpo. na verdade, essa discussão de fisiologia aí não é uma discussão mas assim, o que eu quis dizer não pode começar mas o que eu quis dizer com o lixo metabólico é que quando a gente fala de cãibra especificamente, sempre a gente pensa em atividade aeróbica e não de atividade anaeróbica. Entendeu? É nesse sentido. Explica para quem está em casa a diferença de uma atividade para a outra. Doutora ou doutor... Na verdade, quando a gente discute sobre cãibra de atividade aeróbica são atividades que você trabalha com oxigênio. Então, por exemplo, você está correndo isso é uma atividade aeróbica você usa esse oxigênio e quando ele citou o exemplo por exemplo do mergulho que é uma atividade anaeróbica porque você usa o que? Você não usa o oxigênio você usa o metabolismo de uma outra maneira. o metabolismo que a gente chama de anaeróbica. Então, assim, o que a gente tem que entender? Quando eu falo de lixo metabólico, é lixo no sentido da cãibra e num bom sentido. Num bom sentido, né? É lixo ecológico. Não é... Talvez eu tenha... É um lixo no sentido ruim da palavra. Exatamente. É a terminologia que usa mesmo nos próprios livros, né? A fisiologia é o lixo metabólico. A gente usa bastante a terminologia na medicina. E, doutora, como que eu faço no caso do... Se eu estou tendo uma crise de cãibra em casa. É crise de cãibra mesmo que eu posso dar o nome? Pode. Pode falar isso. Como que eu faço? Tem uma pessoa que está com uma crise de cãibra na perna. Quais os lugares mais frequentes... Quais os lugares... Vamos lá. Deixa eu recapitular. Quais os lugares mais frequentes para cãibra e como ajudar a pessoa que está tendo cãibra? Então, os lugares mais frequentes são, em primeiro lugar, a panturrilha da perna, né? E depois, é comum acontecer nas mãos, nos pés e na coxa. Tá? Cãibra na mão. Isso. É porque a gente usa bastante as mãos, a boca de estrelas. É verdade? Abdômen dá. A boca do estômago. É verdade? A verdade não é a boca do estômago, né? É da musculatura abdominal. Ah, e dá cãibra mesmo? Dá cãibra mesmo. Quando você fala da sua mãe, né? Tá vendo só? Ela não estava errada, ela estava certa. Eu nunca duvidei, mas a gente fica... É que daí, essas cãibras mais específicas é num paciente mais patológico. Não é um comum de atividade física, por esforço físico. Você usou muito aquela musculatura. Por exemplo, ficou a noite inteira de salto em pé, você usou bastante a batata da perna. Você vai ter... Provavelmente, você vai ter uma cãibra na batata da perna. Nos pés, geralmente, todo mundo que começa a fazer uma atividade física descalço, você tem uma cãibra, principalmente hidroginástica. Bastante pessoas que começam a fazer hidroginástica relatam ter cãibra nos dedos, Eu já ouvi isso. Dentro da água, né? Isso. E daí o pessoal tem medo até de sair da água, precisa sair da água. Mas o que acontece? Você está usando bastante a musculatura do seu pé, coisa que você não usa. comumente, diariamente. Você está usando musculaturas que estão fracas. Ela fadiga, ela cansa, e daí você pode propiciar ter a cãibra no pé. E daí a pessoa está lá gritando de dor da cãibra, que fica tudo duro. O que eu faço? O que eu faço? Massagem? Aperta? Eu passo álcool? O que eu faço? A felicidade é que ela vai passar. Mas o ideal é fazer uma massagem no local para poder aliviar a dor, porque parar a cãibra você não consegue. É muito difícil. Tem gente que fala para fazer o alongamento. Concordo. É bom isso. Como que é? Pegar o pé, fazer isso aqui, mais ou menos? Isso, você está alongando a musculatura que está tendo a dor. e contrair, é que eu vi, eu andei estudando e falam para contrair, fazer o alongamento do lado a favor da contração que está tendo da cãibra ou contra? Qual que é o certo? É, como que eu faço? Eu faço para fora ou faço para dentro? Pode falar. É que assim, quando você está com uma dor na panturrilha, por exemplo, você vai esticar a perna. Você esticando a perna, você vai manter a elasticidade dessa musculatura. só que você tem que tomar o cuidado que o que vai limitar é a sua dor. Entendeu? Porque tem algumas cãibras tão potentes, tão fortes que ela não deixa você esticar a perna. Mas se você encolher a perna, digamos assim, mais musculatura vai dar cãibra. Você vai conseguir pegar mais musculatura nesse local. Você vai sentir mais dor. Então, a tendência é você deixar o mais reto possível onde está tendo cãibra. É bom ficar em pé se a pessoa está tendo cãibra? Às vezes ela não consegue. Se a cãibra for de forte intensidade, depende da musculatura que ela está atingindo, você não consegue. O que a Renata falou é a segunda maior causa da queixa no consultório pós-cãibra. Porque, às vezes, ela tenta fazer o alongamento e a musculatura está tão contraída e a pessoa que vai tentar alongar ou ela mesmo colocando o pé na parede ou alguma coisa faz tanta força que ela causa lesão muscular. Lesão. Isso é muito comum. Então, assim, quando você perguntou, olha, tem que contrair a favor ou tem que fazer contra, né? Você já teve cãibra? Já. Dá até na boca do estômago. Então, é assim, eu já tive cãibra. Eu acho que é um momento único e que você tem que pensar, olha... Ele falou, gente, tão bonitinho, agora é um momento único. Isso. Especial, né? É um parto, praticamente. É quase um parto para um homem. Parece que a dor que ele sentiu nesse momento foi horrível. Eu já senti essa dor e dói para valer. E na hora, eu não queria que ninguém encostasse em mim e não fizesse nada. Mas depois, eu pedia para alguém puxar minha perna que parecia que ela estava acaranteando. E assim, eu acho assim, que você na hora tem que ver com o que você sente melhor. O que a Renata falou, vale a pena encolher a perna e deixar a cãibra lá e ela passar ou vale a pena tentar esticar, alongar, entendeu? Ela vai passar. Isso que é importante. Que ela dura de segundos até alguns minutos, mas ela vai passar. Mas essa intensidade de poucos minutos, segundos, já é o fim, não é? Com certeza. Nossa. Cãibra no dedo, é verdade? Tem cãibra no dedo. Normal. Na mão, assim, tipo, só um dedo. Pode existir isso? Geralmente pode, principalmente quando a pessoa usa bastante esse dedo. A musculatura do dedo, das mãos, do punho, ela é muito pequena. Ela tem, digamos assim, ela tem uma reserva de energia para poder fazer os movimentos, pequena. Agora, se você fica fazendo o movimento repetidamente, cansando essa musculatura repetidamente, uma hora ela não vai ter mais energia para mexer, que dá a descompensação dos eletrólitos, como o Dr. Morris falou. Existem até umas patologias, inclusive uma bem comum, que é a chamada cãibra do escrivão. Tem esse nome específico, né? Por causa disso? Por causa disso. Isso foi relacionada ao movimento de escrever. Mas, assim, a grande maioria das cãibras são na panturrilha, na batata da perna e na coxa. Eu acho que, pelo menos no consultório, essas são as mais comuns. Essas são as queixas. E, normalmente, a grande maioria das pessoas que nos procuram é por cãibra noturna e não diurna. Que coisa, né? O momento que você está lá descansando, né? Estava feliz da vida, trabalhou que nem um louco durante o dia. Aí você vai descansar, vem uma bendita cãibra para te tirar o sono. É que, geralmente, à noite, a tendência é ter a cãibra à noite, porque, quando você está descansando, você tem menor circulação no seu corpo de sangue. Então, por diminuir a circulação, diminuir a temperatura do corpo, tudo favorece que aconteça naquele momento. Olha, já está chegando perguntas aqui. A Cleusa Miranda, obrigada. Obrigadão, viu Cleusa? Mora aqui no centro, ela tem 58 anos. Tem muita dor no joelho. Parece que é um peso, toma o remédio, chamado Andrilax, é isso? Deve ser Tandrilax. Tandrilax. E dá muito sono. Gostaria de saber se esse médico, se esse medicamento, perdão, faz mal. Ele alivia a dor por algum tempo, mas depois ela volta. Bom, a gente está falando de câmera, mas ela já aproveitou, como eu falei para o senhor. Programa ao vivo, então aqui fica aberto ao público, né? Provavelmente, talvez ela até me conheça, porque eu sou especialista em cirurgia do joelho. Sim, então por isso que ela já ligou, né? Acho que veio essa perguntinha do joelho, mas respondendo rapidamente, ela está tomando um anti-inflamatório associado a um relaxante muscular e analgésico. Realmente vai aliviar a dor dela no momento e depois essa dor vai voltar. Ela não está tratando a causa, ela está tratando a consequência. Então, na minha opinião, o que ela precisa? De uma orientação médica para ela ter um diagnóstico, e a partir daí tomar a medicação correta e não tomar uma medicação na rotina do seu dia a dia que pode causar, sim, outros problemas no seu organismo. Dói, toma o remédio para a dor e a dor volta e fica sempre essa... Falando na questão de remédio, para a câimbra, o grande problema são os diuréticos. Esses que a gente tem que tomar muito cuidado por causa da desidratação. Ah, sim, porque desidrata, né? Exatamente. E é moda, né? Acho que no mundo atual nosso é tomar remédio para emagrecer à base de diuréticos, né? Mas nesse caso, são principalmente... Nem o meu. São os idosos, principalmente. Pode ver que tem freqüente... Tem medicamentos que já vêm também com diuréticos para pressão, não é isso? Isso. As pessoas que tomam remédio anti-hipertensivo, que são os remédios para pressão alta, geralmente os médicos colocam o diurético junto, que seria o nome Lasix, que é os que fazem eliminar líquido, desidrata a pessoa e a pessoa já não está acostumada a se hidratar adequadamente, pode acontecer o desequilíbrio eletrolítico e acontecer a câimbra. Aí pode dar câimbra nas costas, aí é comum acontecer Aí pode dar câimbra em outros lugares. Isso. Ah, sim. Porque a gente... Eu falo que eu sou leiga, por isso que a gente está aqui com especialistas, né? Porque a gente ouve... Eu, pelo menos, a gente ouço relatos de câimbra em tantos lugares e falo, você não é sério que é câimbra mesmo? Será que é? Agora você já esclareceu. Realmente pode até dar nas costas, então. A Marcinha da Sorveteria. Beijo, viu Marcinha? Lá do Rio Acima, Sorveteria Novo Sapor. Onde foi o aniversário dela? Parabéns! Onde também foi o aniversário da minha sobrinha. Deus abençoe, viu? Vou dar paz do mundo para você e para a sua família. Comer banana. Eu ia fazer essa pergunta, né? Se é mito ou verdade que comer banana... Essa deixa para o super-homem, né? Verdade ou mito que comer banana ajuda a amenizar ou até diminuir a câimbra? É mito. Basicamente, se você come a banana antes da atividade física, antes de ter a câimbra, ela pode até ajudar a evitar. Agora, a gente tem aquela cena clássica de jogador de tênis. Começa a ter dor, senta e vai comer a banana. Aquilo não adianta nada. Isso! A banana não é questão tanto do potássio, mas é mais da energia que ela fornece e da água. E da hidratação. Isso, da hidratação, da água também. Ah, por isso que o tenista ele come a banana. Então, não é só por causa da câimbra, acho que é para hidratar. Seria isso? Eu, sinceramente, eu não sei de onde surgiu essa história do... Ah, ele está comendo a banana por causa do potássio, por causa da câimbra. Vai ver mesmo a história da tesoura embaixo da cama. É, que eu sou uma lenta. Mesmo porque até, se a pessoa está com câimbra naquele momento, até ela digerir aquele alimento, ele ser absorvido e os nutrientes serem realmente usados pela célula... Vai demorar. Nossa, ele já teve aquela câimbra e já passou umas três também depois. Já perdeu a partida de tênis, né? Já foi. Então, gente, Marcinha, todos aí de casa, até para mim mesmo, comer banana para evitar a câimbra é mito. Não é verdade. Porém, a Érica trouxe uma matéria para a gente aqui no texto, né? Que eu li no começo, banana com casca e batata com casca. Você acha que tem a ver isso? Ele... Os nutrientes, geralmente, se concentram na casca. Então, é mais válido comer as frutas com casca, que a gente não tem o costume de comer. É, banana com casca. Já maçã, a gente tem o costume, pera, a gente come com casca. mas teria a relação disso aí é que quanto mais os nutrientes se concentram na casca. Então, o melhor seria comer os alimentos com casca. Mas, a banana não importa comer com casca, sem casca, não vai adiantar muita coisa, não. O Evandro Gimenez Walter que está assistindo a gente, beijo, Evandro, mandou um abraço para todos nós aqui. A Vilma Gimenez também mandou um abraço para todos nós. Neri Laureano mandou um abraço para todos nós. Aqui está gostando muito do programa. A Gilene Mota também está gostando muito do programa. A Maria Lúcia de Lima também do Vossoroca. Ela disse que o que causa a dor de cãibra na panturrilha e na costela pode ser excesso de peso? Bom, o excesso de peso pode ser uma consequência do sedentarismo, da falta de alongamento, mas, em si, o sobrepeso não é um fator principal para cãibra. Cãibra pode dar em magro e pode dar em gordinho. Então, não é porque está gordinha aí, Maria Lúcia, não é o excesso de peso, digamos assim, que vai dar. Eu sempre penso que cãibra tem a ver, repetir de novo, com o distúrbio dos eletrolíticos, principalmente do magnésio, e o cara estava falando para a gente do potássio, da banana, etc., que é um mito, pela desidratação e pela falta de alongamento. Eu acho que esses são os principais fatores da cãibra. E tem a cãibra que ninguém explica, que não vai conseguir resolver nunca e ela existe, não é mito e a gente não vai descobrir a causa. A cãibra é isso? Eu acho que simplificando, sim. Simplificando é isso. Angela Maria Bueno, Angélica Bueno, Maria de Salles, Kelvin Gustavo, Laura Cristino, Tiago Batista, Maria Precisa Oliveira da Silva, a Neuza Ribeiro, do Monte Alegre, um abraço para todos nós, beijo, Neuzinha. A Elizabeth Gomes, da Vila Nova, Ricardo Otobili, Manuel, do Votocel, Roseli Rodrigues, de Sorocaba, da Vila Carvalho, obrigada, viu, Roseli? A Luzia Piatti, está adorando o programa, obrigada, para vocês, também, a médica linda, aqui junto com a gente, da outra vez que ela veio, só mandou um bilhetinho, que ela era muito bonita, e simpática, isso que é melhor. A simpatia, eu falo que ganha tudo. Mariana Colono, da Barra Funda, obrigada, viu, a Irene Marli Laureano, mandando um abraço para todos nós, Darcy Terezinha Amorim, também mandando um abraço, Helena Maria Barbosa, de São Lucas, Marilene de Oliveira, Barra Funda, Maria Lúcia de Lima, mandando um beijo aqui, porque a gente está muito bonita, obrigada, a Lauren Ferraz, a Ana Vitória Barbosa, de São Lucas, a Aparecida Leme de Brito, viu, assim, admiro muito a Mônica, obrigada, gostaria de me conhecer pessoalmente, imagina, eu estou aqui todo dia, não tem segredo nenhum, é só vir aqui, obrigada, viu, Deus abençoe a todos vocês. Então, por enquanto, são esses recados, mas com certeza tem mais lá, a gente vai para um breve intervalo, para dar uma respirada, e a gente já volta, não sai daí, continue ligando, 3247-1010, tem muitos prêmios para vocês, os aniversariantes do mês, vai concorrer aí, é uma super produção, quem sabe até uns alongamentos, para evitar as cândas, e a gente já volta, o Saldanha está mostrando aí, muitos prêmios para vocês, tá bom? E de repente, quem sabe, o nosso nutricionista, dá uma, de brinde aí, uma sessão, como é que chama? Uma consulta, né? Quem sabe, né? Mas de brinde, não dá para se pagar, que legal, né? Então, não saia daí, a gente já volta, eu deixei ele acanhado agora. Supermercado Maluxo, agora no Parque Jatai, no açougue, tem carnes frescas, todos os dias, a padaria tem pãozinho, quentinha toda hora, e os frios, tem qualidade, e excelente preço, forte, grande variedade, a meciaria está completa, e o estacionamento é amplo, você morador da região do Jatai, não precisa ir mais longe, para fazer suas compras, Supermercado Maluxo. Sara, fotos e presentes, aqui o destaque é você, Avenida Júlia Martins Domingues, 969, no Jardim Clarice, em Votorantim, Ligue Sarafotos e presentes, 3023-6396, produtos Avon, Natura, Romunel, brinquedos, louças, papilaria, revelação de fotos, e muito mais, e tudo isso, bem pertinho de você, Sarafotos e presentes, travessia modas, ah, eu tenho certeza, que você quer ficar bonita, bela, e sem pagar muito, venha conhecer, travessia modas, um perfil de você, no coração da cidade, de Votorantim, região central, roupas femininas, moda casual, quando vir ao centro, vem até a travessia modas, todo mundo sabe, o quanto eu adoro maquiagem, e produtos que deixam a gente sempre linda, muita gente me perguntava, quais os produtos de beleza, que eu uso, quais mais adoro, e fazem parte da minha vida, agora eu quero dividir com vocês, os meus segredos de beleza, sigo a linha Sabrina Fato, Baies Cosmetics, cores e texturas, feitas para você se sentir linda, e se inspirar, para conquistar todos os seus sonhos, procure sua revendedora IES, experimente, você também vai adorar. Estou aqui dando risada, porque o Ricardo, ele não pode vir aqui, quer dizer, ele pode vir, mas o assédio da mulherada é grande, a última vez que ele veio aqui, estava o doutor Álvaro Mendes, você se conhece, pediatra, conhecidíssimo, estava o doutor médico também, que é ginecologista, e aí a mulherada ligando, aí o Alvaro falou assim, Mônica, quando me chamar, não chame mais ele, porque a mulher só liga para ele, ninguém está vendo, eu e outro médico aqui, só está olhando para ele, e já começou o assédio. A Mariângela, da Vila Carvalho, da Sorocaba, está muito bom o programa, deixou um beijo para todos, especial para o nutricionista, ele é muito lindo. Obrigado, 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 também conhecido como craquente, tá? Mas ele já tem uma, uma Lois Lene, que eu já estou ligando aqui, o dia que ele estava aqui no programa, tem que ter, né? Tomás Martins está assistindo o programa, grande Tomás Martins, a voz de Votarantim, está assistindo, e diz que tem câimbra até na língua, é um músculo, é verdade isso? É verdade isso? É verdade isso? É assim, realmente, pode existir. Tomás Martins, quebra na língua, ai, mas assim, é muito específico. Ai, Tomás Martins. Talvez minha sogra também tenha. E aí, Solonha, conhece alguém que possa ter câimbra na língua? Ele, ele, ele é, é, locutor de rádio, né? E há 40 anos na rádio. Então, então, mas, pensando no raciocínio, que a Renata explicou, se você usa a musculatura, constantemente, sem ela ter descanso, vai chegar um momento, que você pode estar, num momento de fadiga, se faltar circulação, falta oxigênio, e aí leva a câimbra. Então, pode ter mesmo, né? Só não posso falar do ácido lágrico. Do ácido lágrico. Porque eu já não sou bonito, e ainda falo no mal do ácido lágrico. Ah, não, isso é assim, não vou jogar confete aqui, não, vai? Também, Renata? Estamos rodeados de almas bonitos aqui. O radialista, realmente, pode sofrer esse problema da câimbra. 40 anos, entra numa rádio, mais programa aqui na casa. Realmente, o exercício aí é grande, né? Sim, é uma possibilidade. Eunice Pires Paulino, obrigada, viu Eunice? A Gabriela de Barros Nunes, também assistindo o programa. A Tatiana e Fernandes de Barros, a Clara de Barros, a Tereza de Barros, obrigada. Kaique, Yong, todos do Rio e Acima, um abraço para nós. Ana Paula Buena, Vila Nova também. A Kimberley Cristina, Vila Nova. Marcelo Rodrigues do Jardim Catu, Valquíria Ferraz do Jardim Europa, Toninho Gimenez, lá do Rio e Acima, o Jardim de Barros, mandando um beijão para todos nós aqui também. E o Robert Van Pinheiro, ele está dizendo o seguinte, gostaria de saber se a síndrome das pernas inquietas, e eu aqui balançando a perna, a síndrome das pernas inquietas é a mesma que câimbra, ou tem alguma coisa relacionada. Eu não sabia dessa síndrome da perna inquieta. Conseguiu entender a pergunta? Gostaria de saber se a síndrome das pernas inquietas é a mesma que câimbra, ou tem algum relacionamento. Não, não é a mesma. Realmente existe a síndrome das pernas inquietas. O que é? Eu posso falar pouco, porque eu não sou um especialista nesse assunto, mas na verdade, é exatamente o que você estava fazendo, mas não só dessa maneira, em todos os momentos. Ah, tá. É aquela pessoa que não consegue, em hipótese alguma, se manter, como a gente está aqui sentado, conversando, sem movimentar os membros inferiores. Tá? Isso é uma síndrome, né? Isso é uma síndrome, que tem mais relação com o tratamento dos neurologistas, né? Mas não tem a ver com câimbra. Então, pá. Eu posso estar acrescentando assim, geralmente, existe também as pessoas que têm essa síndrome dormindo. essas pessoas que têm dormindo, é porque não atinge o descanso, um sono que vai realmente descansar. Então, essa pessoa fica sempre, aquela pessoa que fica mexendo os pés, dormindo, tem as pessoas que têm essa mania, mas pode ser relacionada a essa síndrome também. E isso pode favorecer a ter câimbra. Aí pode favorecer. Pode, porque você está constantemente mexendo. Não que seja relacionado, mas pode vir a... Não, é a mesma coisa. Gente, eu nem... Olha, é impressionante quanta coisa que tem, né? Na medicina, né? Muita coisa. Milhares, bilhares de coisas. Síndrome da perna inquieta. A gente vê balançando a perna, mas nunca imaginei que isso pudesse ser uma síndrome. Jamais. Muito interessante isso. É bom ter profissionais aqui, né? Prevenir a câimbra. Tem como? Sim. Eu acho que para falar de prevenção, eu vou deixar os meus colegas... Clarquente. Clarquente e Renata falarem. Porque, assim, na verdade, a prevenção é o grande tratamento. Eu acho que esse é o caminho, né? Então, quando o paciente procura o médico, na verdade, a gente vai orientar. E a gente depende, como eu falei no começo, de um tratamento multidisciplinar. Precisa do fisioterapeuta, precisa do nutricionista e do educador físico para a gente ter sucesso se a pessoa realmente tiver câimbras frequentes, não apenas por um episódio único, né? Certo. E o que seria frequente? Qual o período, para mim, dizer que é frequente? Olha, eu acho... Na verdade, a gente pode chamar de frequência aí quando ela tem a repetição da câimbra no mesmo músculo ou em alguns músculos, certo? Pelo menos, uma vez ao dia, uma vez por cada dois dias. Aí eu posso considerar frequente. Ah, eu acho que a gente podia chamar isso de frequente. Eu acho que esporádico, aquela pessoa que tem uma câimbra a cada três meses, dois meses, quando ela joga futebol. Eu tive uma câimbra. Não, aquela pessoa que toda noite tem câimbra. Ou quando faz algum tipo de atividade física, tem câimbra. Ou quando faz algum esforço, tem câimbra. Eu acho que isso entra numa situação de frequência. Antes de voltar, antes de entrar na questão de como prevenir, voltando à câimbra do estômago. A gente estava dizendo, dá na perna, eu posso esticar. E se dá no estômago? Eu vou esticar o como? Vou massagear como? É, na verdade, a massagem da boca do estômago... Na boca do estômago, que não é a boca do estômago. Que não é a boca do estômago, mas, como popularmente a gente chama, é uma situação que pode tentar causar algum tipo de alívio. Mas é o que nós conversamos aqui. Nem sempre massagear, alongar ou contrair mais vai ser a melhor sensação. E por que aqui no estômago? Na perna eu já entendi. Mas e no estômago? Pela musculatura abdominal que você tem. Essa musculatura também... Também a falta do exercício? Ou a falta do alongamento, ou a falta do oxigênio, ou uma contração, ou até o reflexo de alguma patologia abdominal. Uma patologia... De uma doença abdominal, entendeu? Certo. levando de uma maneira... Falando de uma maneira bem simples. Por exemplo, se você tem uma gastrite e você se contrai pela dor ou algum outro tipo de patologia que possa dar dor. Isso pode vir... Essa contração, se você tem ela repetida às vezes, pode levar um estresse dessa musculatura e pode levar a cãibra. Aí, Ricardo, sua cãibra também na boca do estômago aí está, né? Uma vez que eu tive, eu tirava sarro do meu amigo na academia que ele falava eu tenho cãibra na barriga, eu achava muito estranho. E um dia eu fui treinar a fazer abdominal e deu também. Então, se quiser experimentar a dor é só nunca ter feito abdominal, faz um pouco que vai sentir. E a dor é mesma? É a mesma dor? É a mesma, é muito forte e incomoda demais. Acho que deve ser até... Por isso que eu falei para você que é um momento único. A Érica teve cãibra esses dias, né, Érica? Isso que quase morreu. Está dentro da piscina isso que quase morreu com a cãibra, coitada. Mas então, como que a gente pode prevenir a cãibra, doutora? Bom, falando da minha área, eu acredito que praticar bastante alongamento, manter o músculo que ele estique sem que você tenha que fazer muito esforço, falando em palavras mais simples, mas você fazendo alongamento antes e depois da sua atividade física e principalmente não forçar, cansar muito essa musculatura. Existe uma coisa que acontece antes da... Que dá para a gente perceber que a musculatura está cansada é quando começa a tremer. A gente fala fibrilar. Então, isso pode ocorrer antes da cãibra. Essa musculatura está cansada, ela já não está mais com sua potência normal. Então, pode estar desencadeando uma diferença de eletrólitos ali naquela musculatura e posteriormente você ter uma cãibra. Existem pessoas que ficam, por exemplo, carregar neném, algum esforço que você fica constantemente fazendo força, que a hora que você solta, se você fizer uma posição, o seu braço começa a tremer. Isso. Ou a sua perna começa a tremer, dependendo da posição. Isso significa que a sua musculatura está fraca para o esforço que você fez. Não significa que você está fazendo muito esforço. Principalmente, é que você não tem tanta força nesse músculo. aí entra também o fortalecimento muscular. Você precisa de uma atividade física para fortalecer aquela musculatura e também fazer o alongamento para manter a flexibilidade dela. Então, junto, os dois, você consegue oxigenar a água também, a hidratação do organismo e ter uma, digamos assim, não ter essa frequência da cãibra, no caso. Verdade ou mito? A famosa espreguiçada durante o dia, de manhã, à noite, ajuda? Ajuda se você não faz o alongamento. O ideal seria o alongamento. Tá, mas pode ajudar? Pode, mas geralmente é nessas espreguiçadas que você tem cãibra. Aí é a hora da cãibra. Aí é a hora da cãibra. Não vou dizer que era cãibra, dá uma dor, assim, quando eu vou tentar esticar, dá umas dorzinhas, dá uma, repuxa, né? Sim. Dá aquela fisgada que fala, né? Dá uma fisgada. Isso, você tem que tomar cuidado porque quando você tá tendo isso frequentemente, é porque alguma coisa errada tá acontecendo. Ou você tá exigindo demais da sua musculatura ou a sua própria saúde. No caso, o Ricardo vai falar melhor, mas a alimentação, a hidratação e os alongamentos de toda essa região que tá dando cãibra. Então, pra evitar, como disse a doutora Renata, o melhor é alongar, né? E fazer atividade física. Sim. E durante a atividade física, ela falou em pré e pós alongamento. Isso é muito importante. E nas atividades físicas prolongadas, você criar intervalos pra fazer esse alongamento. E junto com isso, a hidratação, o Ricardo vai falar pra gente também, mas, às vezes você, quando você pratica esporte por muitas horas seguidas, você deve fazer pausas para alongamento e para a hidratação pra que você evite as câimbras. Por isso que a gente vê atletas, né? Que fazem exercício contínuo, assim, de repente eles param com aquela dor, né? Corrida. O grande exemplo é o jogador de futebol que não vai jogar a prorrogação e depois vai bater pênalti. Você vê todo mundo deitado no gramado e o que eles mais fazem? É dar água pros jogadores e fazer alongamento. Faz alongamento. Porque se ele tiver uma câimbra no momento do pênalti... Ai, meu Deus. Ele é linchado pela torcida depois. É o Elano, né? No jogo do Brasil lá que chutou a bola longe, né? Ah, é. Exatamente. Por uma câimbra. Por causa de uma câimbra, né? Por causa de uma câimbra. E muita gente achou que podia ser... Ou é ruim, às vezes. É ruim, né? Ah, não foi, não. Elano não foi ruim, não. É, foi o mal súbito que deu a maneira. Defendeu o Elano, vai. É, foi o momento único que acabou com todo mundo. Mas tudo bem. Ricardo, e aí? Como que... Na parte nutricional a gente pode ajudar a prevenir as crises de câimbra? Realmente, prevenção. No tratamento, se está tendo câimbra, não tem o que fazer. É, fazer o que vocês falaram mesmo. Mas para prevenir, basicamente, uma dieta bem variada, em gestão de verduras, principalmente as verdes, porque o magnésio, que o Maurício falou, ele vem com a clorofila nos alimentos. Então, tudo que é verde vai ter magnésio. Então, invista nisso. Precisa ser verde escuro ou verde clara? O que muda nisso? Preferência ser verde escuro, porque aí tem mais clorofila, mais magnésio. Agora, potássio é válido também. Alimentos como melão, principalmente, muito mais, tem muito mais potássio que a própria banana. Então, melão é legal? Melão? Melão. Mas, outra coisa também que eu ouvi, a gente ouve tanto, né? Quem manda ter dois ouvidos? É para ouvir, né? Diz que tem que comer o melão com aquela barbichinha dele e a semente, ou só a barbichinha. Nem aquela... A semente... É verdade isso? A semente, eu não acho muito legal comer, porque a gente não consegue digerir ela. E, ao contrário, ela acaba atrapalhando a absorção dos outros nutrientes. E aquela barbichinha? É bom? Barbichinha é válido. É válido. É uma parte também... É uma parte do melão. Então, pode comer. Inclusive, é mais doce. Eu, pelo menos, acho aquela parte mais doce. Eu acho a melhor parte do melão. Eu também, mas eu... Enfim, a gente ouve tantos mitos, né? Que a gente não sabe o que eu estou perguntando. E essa questão da semente é bem por aí mesmo. A gente parar para pensar, né? É dificuldade para digerir isso. E melão tem muita água, né? Também. Já ajuda por causa disso também. Coentro é um outro alimento muito bom para a base de potássio. Ele tem muito potássio. Coentro? Coentro e salsinha também, mas o coentro está no topo, certo? Questão de cálcio, aí já vai os leites, principalmente, derivados. Couve, também é interessante. O leite... O leite é uma coisa que me deixa, assim, revoltado algumas vezes com alguns médicos, né? É vilão. O leite é vilão. Aí vem um e fala, não, o leite não é vilão. É vilão. É vilão ou não é vilão o leite? Depende do ponto de vista? Como ortopedista, para mim, ele não é vilão. Outro dia a gente teve um médico aqui que precisa do leite. Eu sou totalmente a favor. Tem muitos vídeos que falam que não, que leite dá câncer. É complicado. Isso vale uma discussão à parte. A gente teve médicos aqui, até entrei nessa discussão também, né? Ah, porque não precisa de leite. Nós somos mamíferos, mas a gente mama até um certo tempo. Pode ver que a gente para. Lógico, nasce dente, né? A mãe também não vai querer ficar dando mamar para a criança. Poxa, não é? É uma questão meio... Acho eu, uma questão meio lógica, né? O senhor nasceu o dentinho não é quando para de amamentar? Na verdade, o que a gente tem que ter e pensar é que a gente precisa de uma cesta de nutrientes para manter o bom funcionamento do organismo. E aí, estão os nutricionistas para ajudar a dizer quais são os principais alimentos que a gente vai ter que ingerir para atingir esses objetivos. Porque hoje está se levantando tanto essa bandeira do leite ser vilão, que eu já... Não sei se a doutora também já... Eu acho que nós vamos no mesmo caminho de falar que chocolate é vilão e outros falarem que um pedacinho de chocolate faz bem e que uma taça de vinho na refeição é boa e que uma taça de vinho é ruim. Existem trabalhos científicos a favor e contra. Eu acho que cabe a gente ter bom senso em saber analisar. Eu gosto de leite. Eu também. Mas, na minha opinião pessoal, eu acho que tudo que é exagerado... Faz mal. E tudo que você tem carência faz falta. Eu passei por uma consulta há um bom tempo atrás já e até comentei isso com o médico. Eu gosto de leite. Sou mamífera. Gosto de leite, sim. E em casa a gente tem um hábito, como eu sempre conto aqui para vocês. Eu tenho uma chácara, a gente tem bichinha, a gente tem a vaquinha, a gente tira o leite, a gente toma o leite. Não tomo dois litros de leite, como você falou, nada demais. Mas eu gosto do leite. Gosto do leite de caixinha também. Eu gosto do leite. Eu me sinto bem tomando leite. E esse médico, nossa, falou para agora. Para agora, porque o leite apodrece tudo, o leite envelhece, o leite faz isso. Gente, eu vi o leite como um monstro naquele momento. Saí de lá, lógico, eu esqueci desse momento monstro e voltei a tomar leite. Só em defesa do leite, tem estudos já que apontam que o cálcio, quando ele está embaixo no organismo, o corpo tende a acumular mais gordura. E quando o cálcio está normalizado no organismo, há um estímulo para a queima da gordura. Então, o cálcio hoje, os laticínios são usados até no combate à obesidade. Lógico que não só ele. Sim. Mas ele junto de uma atividade física, o laticínio, ele pode dar bastante na perda de peso também. Então, vamos tomar leite, com moderação, leite, queijo, derivados. Eu preciso falar porque meus pacientes, eu falo para parar de tomar leite. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. eu aqui adepta do leite. Não, é assim, eu pratico a medicina tradicional chinesa, a acupuntura. E pela medicina chinesa, o leite, ele é, ele é um a mais no nosso organismo. Nosso organismo não consegue metabolizar a molécula do leite. Eu não sei explicar cientificamente. Então, foi isso que o médico falou também. Então, eu não sei te explicar, mas pode ver que assim, crianças, hoje em dia, tem muita criança com intolerância à lactose. muita gente. E principalmente as crianças que tem problema respiratório de rinite, sinusite, bronquite, asma, se você tirar o leite, a criança para de ter problema respiratório. É batata. A maioria dos problemas respiratórios de criança é devido ao leite. Porque o leite no nosso organismo, ele produz uma umidade. Vamos dizer assim, você bebe... Eu estou ouvindo seriamente, né? É outro assunto, né? Estou assimilando seriamente. Mas, como eu falei, eu sou... Ele, digamos assim, ele pode causar até a obesidade, os problemas respiratórios que tem a infecção, muco, digamos, tudo que tem muco. Então, eu precisei falar, porque eu falo dos meus pacientes diminuírem o leite. O cálcio do leite, eu peço para poder comer alimentos que tenham cálcio. Verdura escura, brócolis, outros alimentos que contenham esse cálcio, porque a gente não pode ficar sem o cálcio. Eu que adoro o leite, no meu caso. Eu falei, saí do consultório, arrasada, né? Que a história do leite, arrasada, meu Deus do céu. Nunca mais tomar o leite da preciosa, nunca mais tomar uma coalhadinha dela. Ai, meu Deus do céu. No dia seguinte, eu acabei tomando, né? Uma pessoa como eu, assim, que gosta do leite, né? Eu oriento para diminuir. Diminuir. Tem gente que gosta, não tem como. Não, eu não tomo tanto, eu tomo um copo por dia. Isso eu tomo. O chocolate, né? O chocolate ao leite, ele não faz bem para a saúde. Então, diminui, come chocolate meio amargo. O leite, eu falo para diminuir. Quem gosta muito, para diminuir. Porque realmente tem pessoas que tomam dois litros de leite por dia. Isso não é meu caso. Eu gosto. Tem gente que toma três. Ai, meu Deus. Estou vendo alguém ali que gosta. Você toma três litros de leite por dia? Já cheguei a tomar hoje, não. Eu já só tomo dois. Olha o tamanho dessa criança, desse super homem com dois litros de leite, doutor. Então, é proporcional, no final das contas. Não, doutor. O que a gente fala? Acho que ele podia estar lá no seu sítio. De graça, vou precisar. Na verdade, é o que a gente estava comentando aqui. Isso é um assunto super polêmico. São várias visões. Existem trabalhos científicos que seguem por um caminho e outros por um caminho contrário. E eu acho que o bom senso sempre tem que prevalecer. Acho que isso todos concordam, né? Se você é de uma linha onde você é contra a ingestão de leite, é o que a Renata falou. Ela não vai falar para você parar de tomar leite, mas vai falar para você diminuir. E cada um vai seguir o seu caminho e vai achar o seu equilíbrio. Eu acho que hoje, acho que nada que é radical para lá ou para cá deve ser a nossa referência. Essa é a coerência para todos mesmo, né? Exatamente. Acho que para tudo na vida, não só para o leite, né? Trabalhar demais, dormir demais. Exatamente. Até rir demais. Pode dar câimbra. Pode dar câimbra. Mônica, complementando, além do cálcio, vitaminas também, complexo P, são muito importantes. Vitamina B1, B6, B12. Mais alimento integral na carne, a gente consegue encontrar. Sódio também, que a gente acabou não falando ainda, mas o sódio... O sódio, ele é vilão? Na questão da câimbra, ele é importante para evitar a câimbra. O sódio? Sim. Ele retém o líquido, é isso? Então, o que acontece, tem estudos já apontando isso, que quando você perde o líquido na forma de suor, se esse suor, você produz muito por causa de atividade física, a temperatura se eleva do corpo, então a gente tem que diminuir essa temperatura. começa a produzir muito suor para regular essa temperatura. Vai perder sódio também e a gente vai ter que repor esse sódio, que senão só a água vai acabar não dando conta para normalizar a câimbra. Tem até uma receita que eles passam que é válida, que quando a pessoa tem câimbra, usa 500 ml de água, mais um pouco de carboidrato, um pouco de açúcar, mais 3 gramas de sal. Não é saudável, isso evidentemente não é para uma pessoa que tem hipertensão, é suicídio. Não é tomar isso. Mas para um atleta é válido, para ele em uma situação de câimbra constante da atividade física, essa é uma tática usar nutricionário interessante. É para hidratar mesmo, não é? É para isso. Nós temos prescrito bastante magnésio e complexo B para essas pessoas que reclamam de câimbra frequentemente tomarem à noite em forma de medicação quando ela não consegue atingir o que ela precisa a nível nutricional nos alimentos, ou quando ela tem algum impedimento que apesar de ela comer o nutriente, de ela comer o alimento que tem o nutriente necessário, ela não consegue absorver isso. É a mesma história do cálcio. É, porque às vezes, como eu falei, em casa a gente tem esse hábito de comer tudo lá da terra nossa. Então, essas verduras verdes é o que a gente mais come. Minha mãe tem câimbra? Meu Deus do céu. Todo dia vai lá no quintal, pega a rúcula, pega a chicória, faz a salada ou refoga. Então, mas, será que ela pode ter câimbra? De repente está faltando alguma coisa. Pode ter osteoporose tomando tudo isso de leite? Porque é muito cálcio. Então, teoricamente, não teria osteoporose. Ela não é tão fã de leite, é um copo de leite por dia. Essa é a nossa meta de leite. É, mas o fator não é só esse. O fator não é só ingerir. O fator é absorver. Então, eu costumo falar isso de rotina no consultório. A gente acha que está fazendo certo, né? Para osteoporose, né? Não adianta você comer cálcio um quilo por dia. Precisa ver o quanto o seu organismo vai conseguir fixar desse cálcio. É a mesma coisa com o que o Ricardo falou. O quanto de magnésio, o quanto de sódio, o quanto de potássio. Na verdade, isso é um balanço. Então, cada pessoa é uma pessoa mesmo. E se eu não consigo, através da alimentação, eu vou ter que suplementar. e vai ter que suplementar. Agora, isso é um balanço. Você nunca pode ficar negativo. Você tem que ir equilibrando o quanto você gasta e o quanto você ingere. E é nesse balanço que a gente tem que trabalhar mais a hidratação, o balanço hidroeletrolítico, né? Para conseguir atingir o objetivo de fazer a prevenção da câimera. Certo. Bom, vamos para um rápido intervalo, né, Diego? A gente já volta dando continuidade em nosso último bloco sobre câimera. Sem mais perguntas aqui para fazer sobre câimera. A gente já volta. Supermercado Maluxo agora no Parque Jatai. No ação que tem carnes frescas todos os dias. A padaria tem pãozinho quentinho a toda hora. E os frios têm qualidade e excelente preço. O hot fruit, grande variedade. A mecearia está completa e o estacionamento é amplo. Você, morador da região do Jatai, não precisa ir mais longe para fazer suas compras. Supermercado Maluxo. Sara Fotos e Presentes. Aqui o destaque é você. Avenida Júlia Martins Domingues, 969, no Jatim Clarice, em Votorantim. Ligue Sara Fotos e Presentes. 3023-63-96. Produtos Avon, Natura, Romanel, brinquedos, bolsas, papilaria, revelação de fotos e muito mais. E tudo isso bem pertinho de você. Sara Fotos e Presentes. Travessia Modas. Eu tenho certeza que você quer ficar bonita, bela e sem pagar muito. Venha conhecer Travessia Modas. Bem pertinho de você, no coração da cidade de Votorantim, região central. Roupas Femininas, Moda Casual. Quando vir ao centro, vem até a Travessia Modas. Todo mundo sabe o quanto eu adoro maquiagem e produtos que deixam a gente sempre linda. Muita gente me perguntava quais os produtos de beleza que eu uso, quais mais adoro e fazem parte da minha vida. Agora eu quero dividir com vocês os meus segredos de beleza. Chegou a linha Sabrina Fato, Bahia Cosmetics, cores e texturas feitas para você se sentir linda e se inspirar para conquistar todos os seus sonhos. Procure sua revendoria. Experimente, você também vai adorar. Voltamos aqui. Aqui a doutora Renata fazendo umas perguntas aqui difíceis para o nosso doutor Maurício. Eu falei, deixa que eu pergunte. Não, não é muito complexo, ninguém pergunta nada, não. Bom, doutores, o pessoal está ligando muito pedindo endereço de vocês, telefone, contato, Facebook, Orkut, qualquer coisa que tenha aí. Por favor. Maurício, como as pessoas podem entrar em contato com você? Maurício, modi, né? Telefone. Eu sou ortopedista, trabalho na APSE, na Avenida Eugênio Salerno, 387, e o telefone é o 3229-0202. Está errado aí, então, no vídeo. No vídeo estava 3329, é 3229-0202. E se o pessoal quiser alguma pergunta, meu e-mail está disponível, que é o mauriciomode, tudo junto, sem ponto, arroba APSE, A-P-I-C-E, APSE, vamos lá, .med.br Daqui a pouco o Diego anota lá e passa de novo para a gente. Então, é mauriciomode, tudo junto, arroba arroba APSE .med.br 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 Depois a gente passa de novo. Renata, como faz para entrar em contato com você? O endereço, eu tenho uma clínica aqui em Futorantim, né? E é CEF, Centro Especializado de Fisioterapia. Eu sou fisioterapeuta lá. O endereço é Rua Leônidas de Góes Vieira, número 98, a Rua da Bica do Icatu, todo mundo conhece a Rua da Bica, né? E o telefone é 3343-6900. Eu vou disponibilizar o e-mail também, é centro.especializado.fisio arroba gmail.com Pode repetir, por favor. centro.especializado.fisio arroba gmail.com Ricardo, você é complicado dar o telefone, pelo amor de Deus. Brincadeira. Você atende na... Na onde você atende, Ricardo? Então, atualmente eu estou atendendo na Academia Maxi Training da Avenida Santos Dumont de Sorocaba, número 454. Gente, meu vizinho, você está de brincadeira comigo? Não. Vizinho. Olha só. De lado mesmo. De lado. Você não tem mais escopo para não fazer atividade física. Do lado, menino do céu. Então, é lá mesmo. Na Santos Dumont. Isso. Número 454. Academia de esquina, né? Isso. Maxi Training. Estou falando que é vizinho? E aí, o consultório eu estou abrindo, então, por isso que eu estou passando. Tá. Então, quem quiser, né? Receber aí uma consulta com o Ricardo, tem que ir lá na Academia. Isso. Por enquanto. Você sabe o telefone da Academia? É 3017-1800. Meu e-mail, se quiser entrar em contato comigo, é mais fácil. É ricardo.nutricão. Sem cedilha, sem atilha. É ricardo.nutricão. Arroba.hotmail.com. Legal. Já está lá. Tem também ricardo.nutricão.com. Arroba.gmail.com. Essa eu não tinha passado, Erika, desculpa. E no Facebook, acha a nutricionista Ricardo Galdurós. Doutora, tem Facebook também, doutora? Que possa facilitar? Ah, é pessoal. Doutor, também é pessoal? Não, não tem Facebook. Você também não tem? Eu não tenho também. Então, quem quiser entrar em contato aqui com esses profissionais, está facinho aí, né? A Maria Lúcia das Neves, já lhe encerrando, disse o seguinte, que o marido dela não tem cãibra. Ele come muita banana e diz que não adianta comer a banana só na hora da cãibra, mas comer sempre. Essa é a receita de saúde do marido da dona Maria Lúcia Neves. A receita dele de saúde, come sempre muita banana e com isso ele nunca teve cãibra. Vai aí a dica, né? Pode ajudar. Vai aí a dica, né? Acho que como a gente falou, né? Ajudar, atrapalhar não vai, né? A dona Clio, Clio, beijo, viu Clio? A Clio, eu sempre falo, é a melhor comida, o melhor lanche. É verdade isso. É aqui do lado da televisão, um espaço pequeno, mas você quer um lanche gostoso, de qualidade natural, menino do céu, vai ali. Eu pensei que era do dogão que tinha aqui na esquina. A tira no saldo, imagina, não. E eu sou muito complexa, acho que nem eu só, acho que todo mundo, né? Gosto de lugar que tenha higiene, né? E ali é assim, primor, primor. Ela morou muito tempo no Líbano, então ela faz umas coisas assim que, ai meu Deus do céu, eu tô com fome, Clio, eu almocei ainda. Tá dizendo que o programa está muito bonito, graças a esses profissionais, né Clio? A Rita Aparecida Henrique, do Rio Acima, mandou um abraço pra todos nós, tá adorando o programa também. Ivone Gimentos, grande dos homens, também tá adorando o programa. E a Marcinha, do Rio Acima, tá dizendo o seguinte, faz bem beber leite de caixinha, já que ele tem seis meses de validade, né? Acho que é essa a pergunta dela. Quem responde? Quem responde? Ricardo. Ricardo, você que é o... Eu digo que sim, não é um leite, o leite de caixinha não é a mesma coisa que um leite tirado na vaca, na hora. Mas, porque a gente tem hoje, a realidade, nossa, que não mora em sítio, a gente mora na cidade mesmo, é válido tomar o leite de caixinha. Que tem esse período de durabilidade de seis meses. Eles criam pra isso, né? É, ele tem o tratamento, o HT dele, que é pra isso. Então, ele é válido. Agora, eu tô citando que é válido porque eu sou a favor do leite. A Nátria vai falar provavelmente que não e que vai contra. Mas aí é do profissional mesmo. Também eu sou pior ainda da vaca, entendeu? Pior ainda, né? Exatamente. Foi o que o médico falou, pior ainda. Você vai tomar leite que tome da caixinha, né? Não diretamente do animal, né? Ai, meu Deus, eu tô perdida. até cuspi aí. Meu Deus do céu. Só eu mesmo pra gostar de leite desse jeito. Nossa. Nossa. Você também gosta, né? Doutor, as partes do corpo, a gente já falou, né? As partes do corpo que mais são afetadas pela câmara é a perna, a panturrilha. Panturrilha, coxa, dedos, mãos. Chega a paralisar o dedo? Chega a ficar... Fica duro. Fica mesmo. Fica duro. Que ocorra um movimento de contração que você não consegue com ele nem flexionar os dedos ou estender. Certo. Você vai ficar com ele na posição que ele... Aonde ele contraiu. Assim fica assim. É o momento. Certo. Do jeito que ele tiver, ele vai ficar. Certo. Eu acho que esses são os mais comuns. Nas câimbras noturnas, né? Apesar da panturrilha continuar sendo aí o maior local, tem um pouco de câimbra nas costas, às vezes da musculatura abdominal. A pessoa acorda na noite do nada com dor? Sim. Acorda com câimbra. E como a Renata falou, e o nosso telespectador citou, na síndrome das pernas inquietas, como ele passa a noite inteira fazendo movimento com a perna, a musculatura não descansa, entra num momento de estafa, de falta de oxigênio, onde muda o metabolismo, né? E aí vai levar a câimbra. Então, isso é bastante comum. E eu costumo dar uma diquinha que eu acho que é bastante importante e a gente não comentou aqui, que um dos momentos ou uma das maneiras de se evitar a câimbra quando você sente que você está tendo uma propensão a essa situação, é o momento de relaxamento. que foi falado, você tem que atingir a sua fase profunda do sono para você poder descansar. Ah, isso eu faço. Quando você vai fazer o seu exercício, você tem que estar fazendo exercício, está aí o Ricardo que está dentro de uma academia e gosta bastante de atividade física, você tem que fazer o exercício focado no exercício, mas relaxado, sem estar pensando em outras situações, sem estar contraindo. e hoje, infelizmente, a nossa vida diária muito difícil e muito louca leva um estresse fora do comum. E até o exercício físico em excesso pode acabar dando câimbra, não é isso, doutora? Pode, com certeza. Você cansou a musculatura, você pode estar causando essa câimbra em uma academia ou em uma dona de casa, em casa. Ah, sim, que é aquilo que a gente conversou no começo. O esforço muscular é o mesmo, independente de onde você está fazendo. O que vai diferenciar é a potência do seu músculo, é quanto tempo ele tem de resistência antes de cansar. Criança pode ter câimbra? Pode, mesma coisa. Mesma coisa. A propensão é bem menor do que um adulto, porque ainda a musculatura, eles são mais flexíveis do que a gente, né? Você pode ver que criança faz muitos movimentos, né? Muito, fala, nossa, como essa criança faz esse movimento. Elástica, né? É, porque a elasticidade dela é muito melhor. Só que se ela, por exemplo, é uma criança que tem alguma patologia, ela... Falta desses nutrientes, pode ser? O desequilíbrio dela é mais rápido. Os mecanismos, os mecanismos de compensação, principalmente na criança que pratica esporte, né? Eles têm que ser muito rápidos para poder evitar um mal como a câimbra, por exemplo. Ela pode ter da mesma maneira. Ela tem uma facilidade menor de ter câimbra pela sua elasticidade, então a musculatura é mais flexível e isso facilita. Porém, dependendo da situação, ela desidrata mais rápido, ela tem menos reserva e o balanço dela ainda não está treinado como o nosso de adulto. E o idoso acaba sofrendo mais com a câimbra? Por essa falta, essa questão do remédio, do diurético, então ele pode vir... O idoso tem as câimbras mais relacionadas normalmente ao uso de medicações que levam ou à desidratação ou ao distúrbio eletrolítico e com isso a frequência é maior, porque eles ingerem mais medicação. A desidratação, abrindo um parênteses aí, não é só tomar água, né? Que vai resolver o caso. No caso da terceira idade, quer dizer, estou tendo desidratação, então vou tomar bastante água. Isso vai resolver, porque vai tomar bastante água, mas ele também vai eliminar também... Como é que funciona isso? É que é um ciclo, né? Primeiro você começa a diminuir o líquido no seu organismo, aí tem o desequilíbrio eletrolítico. Quando você já tem o desequilíbrio entre as substâncias, você já está acumulando o que não deveria estar ali. Então você precisa de mais líquido para poder limpar e precisa repor o que faltou. Por isso que você toma bastante líquido e também elimina, mas você elimina o que está só... Elimina o que está te fazendo mal. Está fazendo mal. Isso. Mas o principal é beber água. Tá, então, essa questão da falta, de você estar se desidratando, é água mesmo. Água. Água. Dependendo da situação, é legal a água com eletrólitos também, em caso do Gatorade, é uma opção interessante. Mas aí um idoso já não pode tomar por causa do sódio, né? Depende da situação. Gatorade tem sódio, não tem? Tem. Depende da situação. Se o idoso está com falta do sódio, é válido. É válido. Sim. Mas para isso, nada de tomar em casa sem consultar um profissional, né? Ensino de orientação. Não é, ai, estou sentindo a câimbra aqui, estou não sei o quê, vou ali na esquina, vou tomar um Gatorade. Não façam isso, não é isso, Ricardo? Porque, sim, porque a câimbra, como a gente está falando, tem muitas origens. Uma pode ser a própria diabetes, anemia da câimbra também, deficiência de vitamina, de repente ela toma sódio e a causa da câimbra foi falta de vitamina B, não vai adiantar nada. Ou o excesso de exercício, também não vai adiantar ela tomar um Gatorade. Então, tem que saber a causa para saber como vai tratar ela exatamente. Então, acho que o recado é esse, né? A câimbra, ela não tem, não é para dizer assim, você vai ser fadado a ter câimbra, pode ter atleta que não vai ter, não é isso? Como vai ter atleta que vai ter mais vezes câimbra. Ou aquele que não é atleta, no caso, o marido da Dona Bacha Maria, né? Ele não tem câimbra, come banana todo dia. Acho que o importante é sempre fazer diagnóstico. Esse é o caminho. Esse é o caminho para qualquer situação. Para tudo na vida, né? Para tudo. Procure, faça o diagnóstico. Depois, você vai pensar em tratar. Então, assim, se você tem câimbra, descubra o porquê você tem. Ela pode desencadear uma outra doença? Ou melhor, a câimbra é considerada uma doença? Uma patologia? Olha... Que você pode conviver com ela sem problema nenhum. Eu não chamaria de uma doença. É um momento único. É um sintoma. Então, eu posso conviver com ela? Eu posso conviver com a câimbra? Sim. Posso ter ela dos meus 20 aos meus 100 anos? É, mas assim... Você pode ter, mas dificilmente você vai conseguir conviver. Porque é uma coisa que te traz um mal-estar. Mas, se ela não for tão frequente, como o senhor tinha dito, a pessoa acostuma com a ideia. Não é de vez em quando que dá isso, né? Algumas pessoas podem até acostumar. E depende da intensidade dessa câimbra. Se ela é uma câimbra leve, é uma câimbra mais moderada, ou é uma câimbra grave. Normalmente, com a grave, você não consegue ir. Porque daí fica aquela lesão no músculo. Não é isso, doutora? E como acontece no consultório, o doutor Maurício já relatou. E eu pego depois na fisioterapia também, rompimento de musculatura devido a uma câimbra. Mesmo que você estique a perna, por exemplo, enquanto você está tendo uma câimbra na batata da perna, às vezes ela é tão intensa, tão intensa, que pode ficar roxinho ali no local, que ia acontecer alguma coisa ali. Entendeu? Uma câimbra pode até causar isso. Braço da câimbra? Todo lugar que tem músculo pode ter câimbra. Todo lugar que tem músculo pode ter câimbra. Da face? Meu Deus do céu. O corpo inteiro pode ter câimbra. Tem músculo? Tem músculo, tem câimbra. Você acabou de falar de face, de braço. É importante o telespectador que está em casa prestar muita atenção e não achar que tudo é câimbra depois dessa criança nossa. Porque existem patologias muito mais graves, certo? Que podem levar à paralisia de alguns músculos, certo? E você pensar que é câimbra. Quando você falou de face, as paralisias faciais ou até os populares derrames, né? Que são os acidentes vasculares cerebrais que levam a algum tipo de paralisia e a pessoa acha que é uma câimbra. Então, assim... Como diferenciar uma... É, é muito difícil. Por isso que é importante o diagnóstico e não achar que isso é comum e perceber que quando isso é uma... Existe a câimbra. É um momento. Ela acontece de segundos a alguns minutos. Se isso está perdurando, por favor, isso não é câimbra. Corra, né? Procure atendimento médico. Principalmente nos idosos. Eu sempre falo isso, né? Eu falo que a gente tem que... Se precaver em tudo, uma boa alimentação, né? Se cuidar. Mas sempre tem que procurar um médico. Mônica, posso só dar mais uma dica também? Claro, por favor. Quando a gente está falando da atividade física, é importante nunca fazer... Também querer ir tão acima do limite da pessoa. Se ela está numa academia, faça com o peso que ela aguenta, pegue um pouco mais, mas nunca acima. Vai correr, não precisa... Uma pessoa que nunca correu vai querer correr uma hora direto. Sair da academia já bombado, né? Ou bombada, né? E tem também alguns estudos agora que indicam que a vitamina C, antes ou durante a atividade física, diminui a incidência de câimbras durante a atividade física ou posterior à atividade física. Vitamina C? Vitamina C. Em torno de um grama, é uma quantidade um pouco elevada mesmo. Aqueles... Pastilhas. Pastilhas, né? É, pastilhas, isso. Sem citar o nome comercial. As pastilhas têm um grama, aquilo antes ou durante atividade física, entre outros benefícios, ajuda a redução também da vitamina C. A caída. Legal. Nosso tempo está acabando, né? Tem mais recadinho aqui. A Maria Benedita da Vila Nova adorou o programa e as explicações do doutor Maurício, da Renata. O Leandro de Oliveira, um amigo seu... Não, amigo do Ricardo, perdão. Leandro de Oliveira, amigo do Ricardo. Parabéns, Ricardo, pelas dicas que está dando um forte abraço. Legal, um abraço. Seu amigo, então, também vai participar do sorteio aqui. Deixa eu separar os papéis aqui para colocar os dois aqui no sorteio. Se seu amigo ganhar, você já leva o prêmio dele. Vai ganhar boneca e vai ficar complicado. Vamos lá. Opa, caiu o papel aqui. Vou fazer o sorteio, então. Ah, pegou uma gazeta, nosso jornal. Espero que goste, hein? Está fazendo muito sucesso aqui no nosso jornal. A Mariângela, da Vila Carvalho. O programa está muito bonito, especialmente que o Ricardo conhece a Mariângela. Eu conheço uma Mariângela, mas... Pode até ser, porque a academia é próxima ali, Vila Carvalho, Santos Dumont, né? Pode ser, pode ser. Bom, Mariângela, você ganhou aqui um porta-retrato com um ensaio fotográfico. É só passar aqui na TV Votorantim, pegar o seu vale e dar na Sarafotos presentes. Mas, por favor, venha buscar esse presente aqui super legal, tá bom? Ensai fotográfico. Darcy Terezinha Amorim Laureano também ganhou um ensaio fotográfico com um porta-retrato oferecimento da Sarafotos presentes. Beijão, viu, Maria? Muito obrigada aí por esses brindes maravilhosos que você nos manda. Quem mais ganhou? O Robert Van Pinheiro, Parque São João, também ganhou aí o porta-retrato com um ensaio fotográfico. Pode tirar você, com a esposa, com a filha, com quem você quiser, tá bom? Bem legal mesmo. Quem mais ganhou? Quantos que eu já fiz? Três? Falta um. Maria Lúcia das Neves, Jardim Laureano, também ganhou aí um porta-retrato lindo com um ensaio fotográfico. Se quiser tirar foto, vai, mas se não quiser também fica só com o porta-retrato, não tem problema não. É que o gostoso é fazer a foto no estúdio, né? Ficar uma foto bem legal, bem produzida. Ricardo Otábili, Manuel, do Botocel. Ricardo ganhou, cadê? Ganhou esse boneco lindo ali. Um bonecão de menino aí. Esse boneco aí. Tá, o que mais? Vamos lá. A Iracema Ferreira, Jardim Archila. A Iracema ganhou essa lancheira bonita aí para a menina. Iracema ganhou uma lancheira. O que mais que eu tenho aqui? A Cleusa Miranda, aqui do centro. A Cleusa ganhou essa rede com uma boneca dentro, uma graça, que eu achei muito fofo. a Cleusa Miranda não ganhou essa. Por enquanto não, a rede não, mas vamos lá, tem mais. Aqui tem muito papel aqui dentro, vocês viram a quantidade de ligações, né? A Marilene de Oliveira, da Barra Funda. O que que faltou? Ah, essa caixinha de sucos aqui, também oferecimento da Sara Fausto Presente, que ela pode ir lá e fazer o curso de decopagem, tá bom? Fazer a decopagem aí na caixinha. Vamos lá. O que mais que eu tenho? Ah, a Elisângela Ré. Tem os Elisângela Ré. Ana Vitória Barbosa, já ali em São Lucas, ganhou aí o Vale da Elisângela Ré. Ah, e tem mais uma foto de estúdio também. Vamos lá, mais uma pessoa. Vamos lá. Helena Maria Barbosa, do São Lucas, ganhou um ensaio fotográfico também. Que legal. Bom, infelizmente, o seu amigo não ganhou, né? Vai ter comprado. Gente, muito obrigada por vocês estarem assistindo a gente. Obrigada pelas ligações. Fiquem com Deus. Uma ótima semana para todos. Semana que vem, com certeza, a gente vai ter um programa bem especial aqui, que a Érica sempre arruma temas legais para a gente. Doutor, muito obrigado pela presença. E, por favor, se comprometa a voltar. Foi um prazer, adorei. Com certeza, a gente vai estar aqui à sua disposição e para tentar informar aí os seus telespectadores o melhor. Vamos abordar outros temas aí da osteosporose, que é bem interessante. Aí a doutora também pode vir também, né, doutora? Está falando para a gente. Muito obrigada. Ela já é da casa. Obrigada. Ricardo também já é da casa. Obrigada. E, por favor, agora também quero que o doutor seja da casa. Com certeza. Já faço parte nessa família. Obrigada. Então, uma ótima semana a todos vocês. Fiquem com Deus no coração. Se cuidem. Cuidem da saúde. Cuidem da alimentação. Se for tomar leite, como a doutora falou, né? Não é radicalizar. Ela é contra. Diminua pelo menos, né, doutora? Diminua. Já que é tão difícil, diminua. Como o doutor falou, né, tudo pode com moderação. Tudo pode na vida. Tinha um professor que dizia isso. Tudo pode. Desde que você faça com moderação. Tá bom? Então, essa é a dica aí para a semana de todos nós. E até semana que vem. Fiquem com Rê é o melhor remédio. Primeiramente, vamos agradecer a todos que estão assistindo esse nosso vídeo. Todo mundo que assistiu também o outro vídeo sobre o funcionário. Valeu. E curte aí essa paródia que ficou boa também. E um salve para todos também no Facebook que têm compartilhado esse nosso vídeo. Mas tudo assim, Vida é ter um chevete a mobilete Contas pra pagar sem pagar uma empreguete Pior e finte zero de investimento Ai como é ruim ser o pobre do momento Ai como é ruim ser o pobre do momento Pelo que na outra semana vou catar latinha pra fazer uma grana Conto no balinho da favela com roupa emprestada pago de bacana Meu nome tá subindo na praça Por isso que eu nunca tirei uma CG Vou só bater Garanhas novinhas Chora sem dinheiro ter É o sentação que elas querem Que comigo elas nunca vão ter Aqui só tem falta de grana Os malautes pesados Só vem na TV De rolê nós só andar de a pé E quando batia aquele sol Joga a minha Tchau 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 Tchau